E aí, galera, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Gente, como vocês estão vendo aí, a gente vai fazer esse bolinho, tá? O tema dele é Flamengo, vai ser um bolinho de chantininho. Eu já tô aí, ó, com o meu chantininho tingido, tá, gente? Mas eu vou fazer um vídeo, eu prometo que eu vou gravar um vídeo mostrando como eu faço o meu chantininho, tá? Ó, gente, pra atingir esse chantininho de preto, eu usei o corante soft gel, tá, gente? Eu não faço nenhum fundo, não. Eu coloco, aplico diretamente o corante preto, tá? O ideal é que vocês deixem ele descansar, vocês tingem e deixam meia hora, uma hora na geladeira. Vocês cobrem, tá? A vasilha que vocês fizeram, o chantininho, vocês cobrem com um saquinho plástico pra não ressecar, deixando a geladeira que ele vai pegar mais a cor, tá? Então, eu vim aí, ó, aplicando o meu chantininho por todo o meu bolo. Eu gosto, gente, de sempre colocar assim, ó, nesse saquinho de confeitar, porque fica mais fácil na hora da gente alisar, tá? Facilita muito a vida da gente, então, eu prefiro assim. Gente, o ideal é que vocês coloquem assim, ó, uma camadinha bem generosa, tá, de chantininho. Por quê? Porque aí a gente vai trabalhar com espátula, tá? E quando eu vou fazer um trabalho com espátula, com textura, eu preciso que... Que tenha bastante chantininho, porque quando eu passar a espátula, o chantininho vai sair. Então, se tiver muito fino, vai ficar vendo o seu bolo, tá? Então, o ideal é que vocês deixem assim, uma camada generosa de chantininho, tá? Então, gente, eu vim aí, apliquei o restante do meu chantininho, tô usando essa faca, tá, gente? Isso não é uma espátula, aquelas espátulas de chantininho, isso... Isso aqui é uma faquinha mesmo, tá? Aquelas facas grandes de cortar pão, que eu tô usando enquanto eu não compro uma espátula, tá? Ela é muito boa também, porque ela é grande, então dá pra ir usando. Ó, gente, eu dei uma alisadinha aí nas laterais, tá? Só pra dar uma ajustada nesse chantininho, pra mim poder vir com a minha espátula, tá, alisando. Vou usar uma espátulazinha, gente, e essa espátulazinha aqui, ó, ela foi bem baratinha, eu paguei R$3,50, ou foi R$3 ou R$3,50 nela, se não me engano. Gente, embaixo dessa minha tábua eu tenho uma balharina, tá? É ideal, é necessário que vocês usem balharina pra fazer trabalho assim com chantininho, porque o seu trabalho vai ficar bem melhor, tá? E vai facilitar muito a vida de vocês. Eu já fiz bolo, no início, o meu primeiro bolo de chantininho eu fiz, eu não tinha balharina, tá? Deu certo também, mas dá mais trabalho, é mais demorado, o trabalho não fica tão legal, tá? Ó, eu peguei essa minha espátula aqui, tá, gente? Essa espátula aqui é de um kit, eu comprei um kit, ele foi baratinho, se não me engano foi R$12,00, e vem três espátulas, tá? Então, ó, peguei essa espátula pra fazer essa textura aí, ó, eu posiciono minha espátula e vou... A minha mão, a minha mão não saiu do lugar aí, eu só posicionei a espátula e fui girando só a bailarina, tá? Até eu ver que ficou bem marcado. Não tá dando pra ver muito, pra vocês verem muito, porque a porta tá aberta, tá? E tava claro, bastante claro, por isso que não deu pra vocês verem direitinho, mas ficou bem marcadinho. Aí, essa parte de cima, gente, é ideal que vocês deixem ele bem lisinho, tá? Bem retinho pra o bolo, quando você sobrepor o outro bolo, ele não ficar torto, tá? É importantíssimo que ele esteja bem retinho, tá? Essa parte de cima. E eu vim alisando aí, ó, pra tirar todas as imperfeições, tá, gente? Mas eu vou fazer um detalhezinho aí em cima, tá? Vou usar um pincel, gente, esse pincel eu comprei em loja de cosméticos. Não é aqueles pincéis, não. Eu não encontrei o de silicone, então eu comprei ele e deixei exclusivamente pra os bolos, tá? Então, só uso ele pra essa finalidade. Ó, vim aí, fiz esse detalhezinho. Não é nem necessário fazer mais nesse... na parte do meio, porque vai vir outro bolo aí em cima, tá? Gente, deixa eu falar pra vocês. Eu sempre uso um disco de isopor, tá? Pra fazer isso aí. Porém, eu não tinha disco de isopor e eu tinha que entregar o bolo da cliente. Ela já tava esperando. Então, eu fui... Então, eu fui, peguei, cortei um papelão, tá, gente? E tinha uma caixa aqui que eu compro os materiais de bolo. Então, eu peguei essa caixa, cortei no tamanho que eu queria, o plástico filme, vou usar ela, tá? Eu não tinha tempo de comprar outra e eu também não poderia ligar pra cliente e dizer a ela Ah, não vou fazer seu bolo porque é por conta de um disco de isopor, né? Então, eu fiz isso, ó. Caso vocês precisem algum dia, passem por isso, vocês já sabem, tá, gente? Faz isso que dá certo. Gente, essa minha bailarina tá suja porque eu tinha blindado, tá? Porque agora todos os meus bolos de mármore, chantinil não, mas mármore, todos eles estão indo blindados, tá? Ó, gente, vou posicionar aqui, ó. Deixei bem certinho, bem justinho. E vou vir aqui aplicando o meu chantinil da mesma forma que eu fiz no outro bolo, tá? Da mesma forma, eu venho aplicando aí, ó. Deixei bem grossinho, tá? O chantinil não deixei fino, pra mim não ter dor de cabeça. Vou aplicando aí no meu bolinho, tá? O chantinil. Gente, esse chantinil foi tingido de vermelho e eu usei o corante vermelho soft gel também. Ou da Mago, ou Chef, ou Mix também, tá? Todas essas marcas tem o soft gel. Então, ó, vim aí, apliquei, vou colocar um pouco mais de chantinil e vou continuar aplicando, tá? É importante fazer assim no saquinho, pra quando vocês forem alisar, ele tá mais retinho e não dá tanto trabalho, tá, gente? Tem um menino ali passando ali atrás só de cueca, porque aqui o calor tá muito grande, tá? Ó, gente, aí vim e continuei aí aplicando aí o meu chantinil, tá? Em cima do meu bolo. E já, já eu vou começar a alisar, tá? Gente, deixa eu falar pra vocês. Se você for novo aqui no canal, tá? Se não for inscrito ainda, se inscrevam aí, tá? Se inscrevam, porque vocês vão ajudar muito no crescimento do canal. E eu tô procurando sempre trazendo vídeo, tá? Tenho passado um tempo sumida, mas é devido à correria, tá? Mas agora eu tô tentando ir voltando aos poucos a postar os vídeos, tá? Então, gente, eu vim aí em cima do meu bolo, alisei, tá? Dei uma alisadinha. Aí, vou vir e vou alisar as laterais com essa mesma espátula, tá, gente? Eu sempre uso essa espátulazinha, ela foi baratinha. Tem umas que são grandona de, acho que aço, inox, não sei bem. Eu vou, eu tô precisando comprar uma daquela, tá? Porque elas são maiores e ajudam mais no serviço, gente. Mas, por enquanto, enquanto eu não compro, eu vou continuar usando essa, tá? Aí, vou vir aqui, ó, vou alisar a parte de cima. Vocês vão alisando aí até o bolinho de vocês ficar bem lisinho, tá? Vocês deixam aí da forma que vocês acharem melhor. Vou vir novamente e alisei. Aqui é questão de paciência, tá, gente? Alisa, alisa de novo, alisa de novo, alisa de novo. Até ele ficar bem bonitinho, tá? É importante que vocês tenham cuidado pra não entregar um bolo, os bolos de vocês, de toda forma, pros clientes, tá? Porque, assim, se o cliente gostar do seu trabalho, ele sempre vai voltar, né? Então, ó, eu vim aqui com essa espátula, gente, aquela espátula ali, eu já disse a vocês, que fui eu que fiz em casa, né? Procurei uns vídeos na internet, assisti alguns vídeos de alguns colegas. Gostei da ideia, tava precisando, não dava tempo de comprar. Então, eu fiz em casa e eu uso ela até hoje. Hoje, ela é excelente. Pense numa espátula boa essa. Ó, gente, eu vim, alisei, gente. Pra estruturar, como esse bolo é pequeno, o que vai em cima é pequeno, tá? Esse bolo de cima, esqueci de falar pra vocês. O tamanho dele é 14 por 10, tá, gente? Então, eu vou usar palitinhos de churrasco mesmo. Eu corto o tamanho do meu bolo e venho aqui, ó. Eu não fiz a marcação, porque como eu trabalho muito com esse tamanho de bolo, então, eu já tenho uma noção de onde é que o bolo vai ficar. Então, eu nem faço mais aquela marcação, tá? Mas, se vocês não tiverem o costume, vocês façam que é importante. Gente, eu tingi aí esse bolo com a bombinha, tá? Eu peguei a bombinha, coloquei o pó dourado, coloquei o álcool. O álcool de cereais não, porque eu não uso o álcool de cereais não, tá, gente? Eu uso cachaça mesmo. Por aqui é mais fácil encontrar a cachaça. Peguei a cachaça, coloquei no potinho, naquelas bombinhas, tá? E fiz isso. Borrifei em todo o meu bolo e esqueci de gravar pra vocês. Mas, vocês vão ver aí, ó, tá? A bombinha é essa rosinha aqui, ó. Rosa com o cabinho branco. Foi com ela que eu borrifei, tá? Mas, acabei esquecendo de gravar pra vocês. Ó, gente. Eu coloquei o meu bolo um em cima do outro, tá? Vocês viram que eu também não tenho aquele negócio de pegar os bolos, tá? Eu uso essa faca grandona mesmo, porque eu acho ela bem legal pra pegar os bolos. Então, como ela é grandona, me dá uma certa confiança. Então, é com ela mesmo que eu pego os bolos, tá? Ó, coloquei aí no meio um palito, tá, gente? No meio, bati aí em cima, porque como é um disquinho de papelão, ele é mais duro, tá? Pra entrar. Aí, eu fui, dei uma batidinha aí, ó, e ele entrou. Gente, vou colocar aí agora o meu topo, tá? Como eu já disse pra vocês, esses topos, eu gosto de fazer pelo menos um dia antes, porque sou eu mesma que faço, tá? Eu monto no aplicativo e mando pra menina aqui perto de casa da Lan House imprimir, tá? Então, eu já deixei lá assim, prontinho, ó, todo coladinho. Aí, eu vou vendo aqui, gente. Eu fui olhando, ó. Pensei em colocar o símbolo em cima. Depois, pensei em colocar o símbolo embaixo. Aí, fica muito do gosto, do critério de vocês. Como a cliente não me mandou modelo de bolo, tá? Então, eu fiz esse da forma que eu achei melhor. Então, eu fiquei naquela dúvida. Onde era que eu iria colocar esse símbolo? Mas aí, acabei colocando embaixo, porque achei que ia dar um destaque a mais, porque a parte de baixo tá preto com dourado, né? Então, falei, não, vai dar um destaque a mais. Aí, vim aí, ó, procurando um jeito de colocar esse nome gol. E olhei, tirei, coloquei novamente. E assim, eu achar que ficou legal, tá? Ó, fui aí colocando, tá, gente? Então, apliquei aí, coloquei os jogadores, tá? Vocês vão olhando, vocês vão olhando e vocês vão colocando onde vocês acharem que fica melhor, tá? Vocês posicionam onde fica melhor. Geralmente, quando o cliente manda o modelo de bolo que ele quer, eu acho melhor, porque aí eu tento deixar o mais próximo possível do modelo que ele mandou pra mim, tá? Mas quando é assim, o cliente faz, ah, pode fazer que eu confio no seu trabalho. Aí, eu fico um pouco em dúvida, tá? Eu sou bem, é, bem indecisa, tá, gente? Bastante indecisa, mas no final eu achei que ele ficou um charme. Gente, vocês vão ver aí que eu vou usar, olha, eu tirei novamente e vou aplicar novamente, tá? Que eu sou assim, eu sou louca mesmo. Gente, vocês vão ver aí que eu tô fazendo, ó, a graminha. Gente, eu tava fazendo esse bolo numa pressa tão grande, porque aí eu tava já praticamente atrasada, tá? A cliente já tava vindo buscar e eu tentando terminar rápido. E parece que quando você tá com pressa, as coisas só dão errado, tá? Gente, vocês vão ver que eu usei aí, ó, pra fazer essa graminha. Eu não vou saber dizer pra vocês a numeração, porque é assim. Esse bico não tem numeração, tá? É aqueles bicos da China, então não tem numeração, tá? Eu só pedi bico chuveirinho e veio esse, era o que tinha lá na loja. E esse chantininho não tava querendo sair desse saco de confeitar. E eu sofri um bocado, mas no final deu tudo certo, tá? É a pressa, gente. A pressa é inimiga da perfeição, tá? Mesmo com pressa, mas eu fui ali e tirei, porque teve um que eu não gostei, tá? Se eu não gostar, eu vou lá e tiro. Mas aí eu tava com bastante pressa. E no final deu certo, eu achei que ele ficou bem bonitinho. A cliente amou, quando ela viu, ela ficou enlouquecida, agradeceu muito. Achou o bolo lindo, lindo, lindo. E eu vou continuando aí, eu fui continuando, aplicando. E pra acabar de completar, o meu chantininho não deu. E eu atrasada, eu tive que bater mais chantininho, mais chantilly, tá? Mas no final deu certo e o resultado foi esse. E eu espero muito que vocês gostem, gente. Se vocês gostarem, não esqueçam de deixar o like, tá? Cheiram, fiquem com... Cheiram, fiquem com...